Olá gente bonita! Quem perde um pai, uma mãe ou um ente muito querido sabe como ninguém a dor que a saudade causa e em muitos casos, nem o tempo consegue diminuir ou curar completamente essa dor da saudade. Esse é justamente o caso dos três filhos e dos milhares de fãs do ator Robin Williams, cuja ausência ainda deixa um enorme vazio no coração, mas como será que os três filhos conseguem lidar com a ausência do pai? É sobre isso que vamos falar aqui no vídeo! Temos que concordar que Robin Williams foi um dos maiores gênios que Hollywood já teve. Com mais de 40 anos de carreira, ele acabou partindo de maneira lamentável, tirando a própria vida aos 63 anos por causa da, segundo o que a esposa acredita, dificuldade em lidar com a demência de Levy Body. Robin Williams se casou três vezes. A primeira esposa foi a atriz Valerie Villard, com quem o ator teve seu primogênito, Zachary Pym Williams ou Zack, que nasceu em 1983. Depois o ator se envolveu com Marsha Garces, a babá de Zack, e com ela Robin teve seus outros filhos dos dois filhos, Zelda Ray Williams que nasceu em 1989 e Cody Ellen Williams de 1991. Vale dizer que Robin se envolveu com a segunda esposa, Marsha, depois de já ter se separado de Valerie. Entretanto, em seus últimos anos de vida, o ator se casou com a designer Susan Schneider e eles não tiveram nenhum filho. O primogênito, Zack, decidiu seguir o exemplo de solidariedade do pai e está envolvido em muitas causas sociais. Ele disse que mesmo que o pai estivesse passando por momentos difíceis, nunca deixaria de promover boas ações para ajudar o próximo. Além de trabalhar como especialista de marketing, Zack faz parte de um programa que oferece cursos de capacitação em negócios e investimentos para detentos na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia e falou à revista People que, realizar esse trabalho voluntário é praticamente uma terapia para ele. A ligação entre pai e filho era muito profunda e Zack considerava o pai como seu melhor amigo. Ao mesmo tempo, Zack fez Robin mudar de vida porque quando nasceu em 83, seu pai deixou para trás todas as coisas que lhe faziam mal. E para homenageá-lo, Zack batizou seu primeiro filho como McLaurin, que é o segundo nome de Robin Williams. A segunda filha, Zelda, recebeu esse nome porque Robin Williams se inspirou na princesa icônica da Nintendo. Zelda decidiu seguir os passos do pai e se tornou atriz, mas após a morte dele, decidiu se afastar do set de filmagem por algum tempo e se concentrou mais em escrever roteiros. Apesar de tudo, Zelda nunca será capaz de esquecer das boas lembranças que tem do pai, especialmente quando ele lia para ela os livros de C.S. Lewis, escritor de As Crônicas de Nárnia e outras histórias de fantasia. Uma curiosidade é que, por mais que Robin Williams fosse um especialista em criar vozes icônicas para seus personagens, como o gênio da primeira versão de Aladdin da Disney, Zelda preferia que o pai lesse usando sua verdadeira voz. Quando Robin Williams partiu em 11 de agosto de 2014, Francis Cobain, filha do falecido cantor Kurt Cobain da banda Nirvana, expressou suas condolências, afeto e empatia pela perda e por Zelda no Twitter. Pra quem não lembra bem, Francis Cobain perdeu seu pai também de forma trágica em abril de 1994, quando tinha apenas 1 ano e 8 meses de vida. Com o passar do tempo, Zelda decidiu homenagear seu pai, tatuando um beija-flor e a data do aniversário dele na mão direita. Segundo Zelda, essa lembrança faz com que ela sempre cumprimente os outros com um enorme sorriso no rosto. O último dos três filhos, Cody Williams, é muito mais reservado do que os outros dois irmãos, evitando ao máximo as entrevistas aos jornalistas. Pouco se sabe sobre ele, mas a irmã Zelda compartilhou uma imagem de Cody em 2018, acompanhada pela legenda, dois dos meus seres humanos favoritos. Na foto, Cody, que é professor, artista e músico, estava se casando com Maria Flores. Por maior que tenha sido o sucesso de Robin Williams, as fontes mais próximas do ator diziam que a situação financeira dele se encontrava em estado crítico, por contar somente, entre muitas aspas, viu, com 50 milhões de dólares de acordo com o portal TMZ. O que aconteceu é que essa fortuna acabou sendo repartida diversas vezes por causa de seus divórcios. Já os três filhos se dão tão bem que não entraram em nenhuma disputa judicial pela herança. Agora eu quero saber de você, já conheci o legado que Robin Williams deixou através dos filhos? Você já conhecia Zack, Zelda e Cody Williams? Outra pergunta, qual o seu filme favorito de Robin Williams? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar mais sobre isso! Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, compartilhe o link do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!